Uma pesquisa IPESP à presidência em 2022 mostra que o ex-presidente Lula derrotaria todos os adversários em eventuais segundos turnos. Por outro lado, o atual presidente Jair Bolsonaro perderia em todos esses cenários. Vamos aos números? O ex-presidente Lula, numa simulação justamente contra Bolsonaro, venceria por 53 a 31. Ele tinha 52 em novembro e Bolsonaro tinha 31 no mês passado, manteve o mesmo índice da pesquisa anterior. E com isso é a maior vantagem do ex-presidente sobre o atual presidente. Desde que começou a ser feita essa simulação de segundo turno pelo IPESP, isso começou, é realizado mensalmente, desde dezembro de 2019. Lula também derrotaria Sérgio Moro. Nessa pesquisa divulgada nessa segunda-feira, ele aparece com 52% das intenções contra 33% do ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro. Essa vantagem era menor no mês passado, afinal, Lula tinha 51, agora 52, e Moro tinha 34, agora tem 33. É a maior diferença, 19 pontos, enquanto Sérgio Moro atinge o índice mais baixo desde que começou essa simulação também em dezembro de 2019. Já no caso do segundo turno entre Lula e Ciro Gomes, Lula atingiu o nível mais alto e Ciro Gomes chegou ao nível mais baixo desde que esse levantamento começou a ser feito, essa simulação de segundo turno, que começou a ser feita em julho de 2021, julho desse ano. Lula agora tem 52, Ciro tem 25. No levantamento anterior, de novembro, Lula tinha 50, enquanto Ciro Gomes tinha 27. Teve também simulação entre o ex-presidente Lula e o governador de São Paulo, João Dória. E também nesse cenário, Lula chega ao índice mais alto, enquanto o adversário, nesse caso, o governador João Dória, chegou ao nível mais baixo desde que começou a pesquisa. Essa simulação começou um mês mais tarde do que a simulação entre Lula e Ciro Gomes. Essa começou em agosto de 2021. Dessa vez, Lula tem 53% das intenções de voto contra 24% de João Dória. No levantamento de novembro, Lula tinha 51 e Dória tinha também 27, assim como Ciro Gomes tinha 27 em novembro. Numa simulação entre Ciro Gomes e Bolsonaro. Ciro Gomes venceria, tem 44% das intenções de voto, os mesmos 44% que tinha registrado em novembro. Já Bolsonaro soma, dessa vez, 33%. Tinha 34% no mês anterior. Esse levantamento é realizado mensalmente desde julho de 2020. Já uma simulação entre Dória e Bolsonaro. Nesse caso, a disputa ficou mais apertada. Na verdade, conservou a distância entre Dória e Bolsonaro. Sete pontos de distância. Era 42 a 35 em novembro, agora 43 a 36. Levantamento realizado desde fevereiro de 2021. Nos primeiros levantamentos, Bolsonaro aparecia à frente e, com o passar dos meses até julho, Dória aparecia atrás. E, a partir de agosto, mensalmente, o governador de São Paulo vem aparecendo numericamente à frente do presidente Jair Bolsonaro. E agora, sete pontos à frente, 43 a 36. Essa pesquisa foi realizada entre os dias 14 e 16 de dezembro. Foram mil entrevistas realizadas por telefone. O IPESP informa também que a margem de erro dessa pesquisa é de 3,2 pontos para mais ou para menos. E o índice de confiança do levantamento é de 95,5%. O IPESP informa também que 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 o IPESP inform